2011, ano de motim da PM. E você sabe quem era o líder? Capitão Wagner. Ele nega, mas para a justiça, não há dúvida da liderança do capitão. Ele já dizia que queria ser prefeito da cidade. O motim gerou medo, fez o comércio fechar as portas. O motim, liderado pelo capitão Wagner, provocou saques, arrastões e assaltos. Postos de saúde suspenderam o atendimento. Ninguém constrói o futuro com mentira. Começa agora o programa Sarto Prefeito. Meu nome é José Sarto. Sarto, eu quero dizer que é hora de fazermos um pacto pela esperança, esperança e pela defesa do futuro da nossa cidade. 2020 tem sido um ano de muitos desafios, mas ele também nos deu a chance de ver o melhor da humanidade. Como todas as pessoas estão conectadas no mundo, no país, na nossa cidade. Mas somando forças, estamos entrando numa nova fase. Eu faço parte de um time que fez Fortaleza avançar em todas as áreas. Saúde, segurança, mobilidade, educação, reduzindo desigualdades. Ainda há muito a fazer. Por isso, quero ser prefeito de Fortaleza, para unir e não para dividir. Para que a gente tenha certeza de que só assim vamos construir um futuro inovador para a nossa Fortaleza. De norte a sul, de leste a oeste da cidade. Vamos construir uma cidade pulsante, criativa e inovadora. Porque eu sei o que fazer, como fazer e quando fazer. Nos últimos oito anos, milhares de pessoas em Fortaleza foram beneficiadas com um dos maiores programas habitacionais do país. Mais de 100 mil pessoas receberam a casa própria e 14 mil pessoas receberam o papel da casa. Isso é transformação. É esperança. É vida nova. O meu bairro estava esquecido há 30 anos. E com a gestão do Roberto Claudio, ele foi revitalizado. Agora é bom, né? Nós estamos morando em uma casa habitável. Tem espaço para as crianças brincar, né? É uma nova Fortaleza que surge na Alameda das Palmeiras, no Alto da Paz, na Lagoa do Urubu e em muitas, muitas outras regiões. Eu vim da periferia e sei a diferença que uma casa própria faz na vida de uma família com a renda apertada. O quanto pesa pagar o aluguel? E também sei que para muita gente não dá nem para pagar esse aluguel. Construir casas é construir sonhos. Uma felicidade assim que a gente não tem explicação, porque a gente mora num canto desse e recebe uma casa dessa, é mesmo que está no céu, né? Agora tem o meu cantinho, tem a minha casa, meu comércio. A casa própria é importante, mas a rua, o bairro também são importantes. Já são mais de 900 obras de pavimentação, drenagem e saneamento no Barroso, Planalto Vitória, Aracapé, Rosalina, em toda a cidade. Vamos continuar nesse ritmo. Todas essas obras geram empregos, milhares de empregos. Isso é dignidade, saúde, segurança. Como prefeito, vou construir 5 mil casas. E o governador já se comprometeu comigo que para cada nova casa construída, o governo do estado, como parceiro da prefeitura, vai construir mais uma. Vou ampliar o trabalho que o Roberto Claudio começou na habitação e vou garantir o papel da casa para 40 mil pessoas. É com diálogos e somando forças que a gente vai fazer uma Fortaleza cada vez mais acolhedora e justa. Eu acredito que o Sarto é a melhor opção para Fortaleza. Terminar as obras que o prefeito Roberto Claudio está deixando e fazer outros projetos. Eu voto o Sarto de coração. Preciso de você perto da gente para fazer de Fortaleza cada vez mais a nossa boa e acolhedora casa. É doze! Quando o governador e o prefeito trabalham juntos, os resultados são muito melhores. Eu como governador e Sarto como presidente da Assembleia já trabalhamos juntos. Sarto é a certeza que Fortaleza vai avançar no caminho certo. Como prefeito, vou construir 5 mil casas e quero contar com o apoio do governador para dobrar essa meta. É com diálogos e somando forças que a gente vai fazer uma Fortaleza cada vez mais acolhedora e justa. Agora é Sarto Prefeito para unir a cidade, somar forças, garantir as conquistas e avançar com diálogo e respeito. Eu quero doze! Quero respeito! O Sarto é Sarto, nosso prefeito! Eu quero doze! Quero respeito! O Sarto é Sarto, nosso prefeito!